Olá pessoas lindas tudo bem com vocês chegamos ao vivo fala para mim se vocês estão conseguindo me ouvir bem se tá dando para ver aí também fala aí para mim nos comentários por favor para a gente ajustar direitinho tudo certo estão me ouvindo estão me vendo respondam aí para mim por favor estão chegando hoje é o dia de fazermos a nossa medida vamos medir juntas para ver como é que tá aí como é que foi o desafio essa semana e eu vou aproveitar e vou falar para vocês sobre o meu pré-treino e o meu pós-treino muitos de vocês têm me perguntado então eu vou falar aqui hoje para vocês sobre isso e aí tudo certo vocês estão me ouvindo tá dando para ouvir direitinho aí para ver que tudo certo Oi Angélica Luana Esperar só um pouquinho as meninas chegarem pessoal chegar Ana Paula Roseli bom dia meninas Sara Raquel Annalie vamos chegando gente vamos chegando que hoje é o dia o dia para a gente ver como é que foi o nosso desafio e ficaram focadas aí tem gente que tá começando hoje né descobriu que tem pouco tempo mas o importante é fazer importante é conseguir daí depois que fizer as medidas e eu falar para vocês do meu pré-treino meu pós-treino aí a gente vai conversar um pouquinho mais tá bom vou ver os comentários de vocês a gente vai conversando hoje é um dia para a gente vai do fazer o seu papo mesmo estão me ouvindo bem né e deixa eu ver aqui Lana Arione Fabiane E aí no finalzinho a gente comenta um pouco mais sobre o desafio tem gente que ainda tá tendo dúvida que tá começando hoje é bom que já tira também no final depois que tirar as medidas tá bom estão todas com a fita métrica de vocês aí a minha já tá aqui ó quem não tiver fita métrica é pega um barbantezinho né pega um barbante e para medir aí corta depois vai se tiver medido antes também né bom dia gente linda E aí todo mundo com a sua fita já podemos podemos aí fazer as medidas gente se vocês tiverem ouvindo só para mim então a noção dá um joinha aí mas eu acho que tá todo mundo me ouvindo tá tudo certo ah então tá tudo certo Ah tá tudo certo então Ah beleza o desafio meninas deixa eu só falar aqui para vocês antes o desafio eu fiz primeiro né com o intuito de poder ajudar vocês de alguma forma muitas de vocês estavam me pedindo para fazer um desafio para até ter uma noção um pouco mais né sobre como fazer né um treino voltado para isso e que vocês pudessem ficar focadas e tudo mais então eu decidi fazer esse desafio eu sei que em duas semanas é pouco para a gente ver assim um grande resultado a gente sabe disso né tem que ter constância e fazendo sempre que aí a gente vai conseguindo ter né só que em duas semanas dá para a gente ver sim um bom resultado até mesmo na nossa mente porque eu vi que tiveram muitas meninas focadas mesmo algumas falaram até que nunca tiveram tão focadas como nesse desafio eu não sei se alguma de vocês que já tá aí foi assim também mas tiveram né pessoas que me procuraram e falaram para mim Jéssica eu tô tão focada está sendo muito bacana e gente foi muito bom foi muito bom para mim também né eu já tô né focada aí tudo mas é bom quando a gente tá com outras pessoas no mesmo intuito entendeu quando tá todo mundo focado no mesmo objetivo e isso é muito bacana então o desafio foi mais para isso mesmo né para a gente tá todo mundo junto focado numa coisa só por mais que não tenha tido aí grandes resultados né a gente não tenha ficado aí um anjo justamente na vida em duas semanas em duas semanas mas eu sei que algo aconteceu tanto no corpo quanto na mente pessoas que já mudaram né a sua mente e o seu foco entenderam que tem que ter um objetivo e tem que ter foco o negócio é constância tem que fazer sempre com constância sem desistir e aí a gente consegue ter bons resultados né então espero mesmo que o desafio tenha servido e tem ajudado vocês e vamos vamos juntos vamos continuar firme não importa o tempo vamos continuar firme aí beleza vocês gostaram do desafio gostaram é bom saber que vocês gostaram e aí que bom gente muito bom e é muito bacana o desafio acabou ontem né no caso mas vai ficar salvo ainda aí para você estar em para quem quiser fazer né quem pegou depois então vai ficar salvo beleza e aí então vamos fazer as nossas medidas tá todo mundo aí com as suas fitinhas acho que pessoal vai chegando aí né com com o tempo e aí e aí depois a gente conversa sobre o meu pré treino pós treino e depois a gente conversa um pouco mais sobre o desafio e quem tiver dúvida aí eu vou estar respondendo tudinho para vocês tá bom beleza vamos então vamos medir e aí e aí e aí e eu só esqueci de pegar um aí as minhas medidas para vocês. Vocês ficaram pedindo aí, ó, minhas pernas branquelas. Ó, tá? Tô desenvolvendo até bem, gente, tá vendo? Dá pra ver aí, mais ou menos? Ó, as perninhas. Gugu. Eita, olha. Vocês não vão falar das minhas perninhas branca, não, viu? Minhas perninhas branquinhas, ó. Tomar um solzinho depois. E aí? Bora, então, medir? Vamos lá. Então, medir primeiro a perna direita. Não pode contrair, tá? Tentar relaxar, dona. Relaxa. Bora lá. Pega aqui em cima, ó. Pega de cima, perna relaxada. Pega. E... A minha aqui deu... 58,5. A perna é direita. Ó! Aumentei. Um centímetro, um centímetro e meio. Tava de 57, eu acho. Mostra, você dá com o celular aí? Tô. Empresta aí, por favor. Calma aí, gente. Eu vou pegar as minhas medidas anteriores pra ter uma noção aqui. Porque eu esqueci de pegar. Alguém é assim mesmo, né, não? Pega as suas medidas anteriores, tá? Hã? Vou tirar pra mim. Tá. Calma aí, gente. Vou pegar aqui. Eu até coloquei lá no meu Instagram as minhas medidas... Do primeiro dia do desafio. E aí, quem tem Instagram, posta lá também o antes e o depois. Me marca pra eu ver. Que é bom a gente ver, né, gente? E... Hashtag... Hashtag... Jessica... Não, desafio Jessica. Desculpa, que eu tô... Pronto, vamos lá. Aqui, perna é direita em cima. Eu tava com 57... 58,5. Nossa! 58,5. Um minuto, ó. Um e meio. Agora, vamos... Aqui, na parte de baixo aqui. Essa parte de baixo é difícil pra mim, viu? Bora aqui. Perna relaxada. Aqui, foi. 42. Eu perdi meio centímetro. Tava com 42,5. Tô com 42. Perdi meio centímetro. Vai entender. Agora, perna esquerda. Relaxa a perna. Bora lá. Aqui. 57. Eu tava com... 56. Aumentei um centímetro. Ó. Embaixo. Vamos ver aqui. Embaixo. Ai, gente. Embaixo, eu tô com 41 centímetros. E eu tava com 40 centímetros e meio. Ganhei meio centímetro aqui embaixo. Então, eu tive ganhos e tive meio centímetro de perca aqui nessa parte de baixo. É onde eu tenho mais dificuldade de aumentar essa parte aqui, que é o vasto medial, se eu não me engano, não. E agora, vamos pro bumbum. Eita, eita. O bumbum, eu tava com 97 centímetros. Agora, vamos ver. Aqui no meiozinho do bumbum aí, ó. Perna fechada. Tô medindo aí, é de vocês, né? No meio do bumbum. 98 centímetros. Ganhei um centímetro, ó. De bumbum. Uhul. Ó, deixa relaxado, hein? Bumbum. 98 centímetros, gente. Não dá pra ver. 98 centímetros de bumbum. Ganhei um centímetro no bumbum. Em duas semanas. É bom, hein? Ganhar, assim, em duas semanas. É muito bacana. E olha que eu já tava com as medidas bem bacanas, assim, pra minha altura. Gente, lembrando que eu tenho 1 metro e 56. Eu sou bem baixinha. Porque, às vezes, tem gente que é mais alta e aí quer comparar, questão de medidas. Não tem como você comparar suas medidas com as minhas. Se você é mais baixinha ou mais alta que eu, não tem como, né? As medidas são proporcionais aí ao tamanho de cada uma. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque, senão, você pensa, ué, eu tô com a sua medida, mas não tá assim desse jeito. Né? Então, essas medidas, pra mim, no meu tamanho, tá bem. E eu acho que o mais importante é quando a gente se olha no espelho e vê, não, caramba, né? Eu tô me sentindo bem. Eu tô me sentindo bem comigo mesma. E isso é o bacana. Isso é importante. E hoje, eu ainda tô na fase de ganho de massa, né? Quem não sabe aí, eu ganhei minha filha, perdi tudo, tudo que eu tinha. E agora, eu tô voltando no processo de ganho de massa novamente. E aí, eu tô ganhando massa muscular, tanto que, né? Ganha-se também um pouco de gordura, é normal. E depois, eu vou fazer o processo de definição. Então, vai diminuir um pouco mais barriga. A barriga sempre aumenta no processo de ganho de massa. Isso é normal. Só que o importante é a gente olhar pra gente e se sentir bem. Hoje, eu olho pra mim e eu me sinto bem, né? Eu me sinto bem com as minhas pernas evoluindo. Bumbum tá evoluindo bem. Braço tá evoluindo bem também. As costas. Então, aos poucos, né? Vai evoluindo. É com constância mesmo. Barriga. Barriga logo, logo vai estar zerada. Por enquanto, ainda não tá, não. Mas é normal no processo de ganho de massa muscular. A gente fica com a barriga um pouco mais estufada, até porque come muitas calorias. E por falar em calorias, então, anotados aí, essas foram as minhas medidas. Eu tô muito feliz, tô muito contente mesmo com o desafio. Na verdade, pra mim, eu pensei que seria mais tipo uma manutenção, mas foi muito bacana. Pra ganhar aí um centímetro, né? Um centímetro e meio. Muito bom. Ainda mais coxas, assim, às vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade. Tem umas que é mais em glúteos, né? Outras é mais em pernas. É assim mesmo. Cada um com sua individualidade. Mas, fazendo tudo certinho, tem resultado, sim. Beleza? Vocês anotaram aí, gente, a diferença de vocês? Agora eu vou ler o que vocês tiveram de diferença, viu? Eu vou ler tudinho agora. Então, eu vou falar pra vocês aqui o que eu consumi, né? O que eu consumo, tô consumindo atualmente. Pré-treino e pós-treino. E como que eu faço. Beleza? Que aí vocês vão ter uma noção, um pouquinho, né? Uma noção mais aí em relação a isso de alimentação. E logo logo eu vou postar outras coisas aqui no canal sobre minhas dietas e tudo mais. Se preocupa não. Eu vou deixar vocês a par de tudo. Olha só. Meu pré-treino, eu consumo, eu como aí, é sólido, né? Então, eu como uma hora antes do treino. Eu como ali, mais ou menos, umas nove e meia. Então, eu termino de comer, mais ou menos, umas dez horas. E é aí, depois desse término, é que eu vou pra academia. Dou uma hora, aí depois é que eu vou pra academia. Eu vou treinar ali umas onze horas, mais ou menos. Então, o que eu como, hoje, exatamente, é duzentas gramas de mandioca cozida. E cento e cinquenta gramas de peito de frango. Aí, eu como isso, dou um tempo ali, uma hora, e depois é que eu vou pra academia. Esse tempo é suficiente pra mim, né? O metabolismo, ele é muito acelerado. Então, eu não sei, né? Meu corpo, ele acaba digerindo ali muito rápido os alimentos. Tem pessoas que precisam de mais tempo. E tem pessoas que precisam de menos tempo. Isso é questão de individualidade mesmo do corpo de cada pessoa. Então, tem gente que trabalha e um pré-treino líquido seria a solução, né? E aí, o pré-treino líquido, ele entra um pouco menos, digamos. Uns quarenta minutos, trinta minutos antes do treino. Porque a digestão dele é muito mais rápida do que sólido, né? Você vai ter que mastigar, o seu estômago vai ter que digerir aqueles alimentos. Então, demora um pouco. E treinar com a barriga cheia não é muito legal. Porque, o que acontece? Se você for treinar com a barriga cheia, o seu estômago tá trabalhando na digestão do alimento. Então, ele não vai jogar o sangue suficiente pro músculo que você quer trabalhar. Por isso, é importante a gente saber quanto tempo antes é bom pra gente. E isso, a gente vai aprendendo com o tempo mesmo. Aí, você viu que ficou cansado, não ficou bom, ficou sonolento durante o treino. Vai e aumenta. Aumenta pra uma hora e meia, né? Uma hora e vinte antes do treino. E assim, você vai vendo quanto tempo melhor é pra você, né? Antes de treinar. E esse é o meu pré-treino atual. Mas, antes, eu também já comi um mingauzinho de aveia com canela, whey. Eu até postei já no meu Instagram. Inclusive, quem me segue aí já viu bastante coisa. Eu sempre tô colocando lá minhas refeições, minha dieta. Então, fica ligado no Instagram que tem muita coisa também. Então, o meu pré-treino é isso. Hoje. E eu faço dessa forma. Beleza? Entendido aí sobre meu pré-treino? Agora, eu vou falar pra vocês o meu pós-treino. O meu pós-treino é um shakezinho rápido, logo imediatamente após o treino. De 40 gramas de wax amazing, 5 gramas de creatina e 40 gramas de whey protein. Concentrado. Eu tô usando o concentrado. O nutricionista passou pra mim e eu tô tomando. Porque ele é bem rápido. A digestão dele, a absorção é bem rápida. E depois do treino, é interessante a gente fazer um pós-treino que seja de rápida absorção. Porque durante o treino, os nossos músculos são machucados. As pessoas às vezes pensam que é no treino que a gente cresce. Mas não é. Porque durante o treino, a gente machuca a musculatura. Depois do treino, o nosso músculo precisa do remédio. Entendeu? E aí, por isso que é interessante a gente consumir algo que seja de rápida absorção. E os suplementos, eles ajudam em relação a isso. Ah, Jessica, mas eu não posso tomar suplemento. Não tenho dinheiro pra isso. Não tem problema. Pode ser sólido. Pode ser uma refeição sólida. Depois disso, vem o meu almoço. Porque tudo isso varia em relação ao horário também. Qual a hora que você vai treinar. O que vai ser do seu pós-treino. O meu pós-treino é isso. O axi-maze, o whey protein e a creatina. Já tomo imediatamente. Acabou o treino, já tomo imediatamente. Já passo pra dentro. E aí, isso é bom porque o corpo absorve bem rápido. E imediatamente, o nosso músculo vai ser nutrido. E isso é bem bacana também pras pessoas que têm a vida bem corrida. Trabalha e tudo mais. Então, é bom. É algo que agrega pra gente. Lembrando que suplemento sozinho não dá em nada. Suplemento tem que estar aliado à sua dieta. Às suas quantidades de calorias que você precisa. E tudo mais. Os suplementos que eu utilizo. Eu tô comprando no site da GMMSuplementos. Lá a gente tem um cupom de desconto. É Jessicaamfit. Lá você ganha até 20% de desconto nos suplementos. Qualquer suplemento, lá tem combo e tudo mais. Quem fizer o uso, pode usar o nosso cupom aí que é pra gente mesmo. Pra gente ter desconto nas nossas compras dos suplementos. Eu vou deixar aí embaixo pra vocês o site. É www.gmmsuplementos.com.br Aí, depois, quando finalizar, coloca o Jessicaamfit lá no cupom de desconto. Você ganha o desconto, né? E aí, depois, é o meu almoço. Normal. Almoção normal mesmo. Tem comida de verdade. É comida de verdade, gente. Hoje eu tô comendo mais aí mandioca, feijão, frango, saladas, verduras. Mas é isso mesmo. Se preocupa não que eu vou logo, logo eu vou fazer um vídeo mais detalhadinho. É porque aqui é mais um foco que é outro, né? Mas é isso. O importante é a gente fazer tudo certinho. Tudo junto. E aí, você vai conseguir ter resultado. O que não pode é desistir. Se desistir, aí não vai ter resultado nenhum. Mas, aliando uma dieta pra ganho de massa, mais treinos intensos, o resultado vem. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Tá bom? Então, as dicas que eu tinha pra dar pra vocês em relação a isso e tudo isso. E as minhas medidas foram essas. Eu tô muito feliz com esse desafio. E agora, vamos começar um pouquinho. Eu vou ler aqui o que vocês estão falando. Pera aí, deixa eu pegar a câmera aqui. Pera aí, rapidão. E agora a gente... Vou até sentar aqui. Ai. Deixa eu ver aqui. E aí, me falem pra vocês... Deixa eu ver. A Mônica. Fala assim pra mim. Porque, né? Às vezes pra mim... Depois, vocês deixam no comentário pra ficar registrado. Fala pra mim. Fala pra mim. Vocês tiveram algum ganho com o desafio? Fala aí. Sim, eu tive. Ou não, eu não tive. Seja quem for, gente. Vocês aumentaram medidas? Conseguiram aumentar medidas? Responde aí pra mim no comentário, por favor. A Angélica falou que, né? Tá vendo mudança. Kari. Ô, Kari, muito obrigada, viu? Pelo carinho. Espero poder ajudar com o que eu sei, com o que eu faço. Ó, a Swellen ganhou um centímetro. Conseguiu emagrecer no abdômen. Diminuiu um centímetro. Olha que bacana. Ó, a Elisângela disse que sim. Viu o resultado. A Angélica disse que sim. Adriana, queria ter minha energia. Você pode, mulher. Você pode ter muito mais. Muito mais. Pode ter certeza disso. Ó, a Angélica ganhou um centímetro de bumbum. Meio centímetro na coxa direita. Ganhou também um centímetro embaixo. Olha aí, que legal, gente. Gente. Gente, o treino foi feito na segunda, quarta e sexta. Durante duas semanas. E cada dia tem o seu treino separado. Então, pra quem tá chegando por agora, né? É dia um, dia dois, mas não é seguidos, não. É intercalados, né? Dia um é segundo, dia dois é terço, dia três é quarto. Então, assim vai. Entendeu? Esse N começou há dois dias. Bora pra cima. Não desiste, não. Eu não consigo ver, né? Eu tenho uns cinquenta e cinco. Ah, gente. Deixa eu responder aqui uma dúvida que algumas pessoas tiveram. Eu treino na academia. Tem muita gente que tá chegando aqui agora e tá em dúvida, né? Não sabe? Eu treino na academia. Desde que eu comecei. Eu treinei em casa, só em casa. Depois que eu ganhei minha filha, eu voltei treinando em casa porque eu achei mais seguro pra mim, né? Até porque era tudo muito novo. E como eu já sabia treinar, eu treinei sozinha em casa mesmo. E aí, eu comecei, como eu já postava meus treinos no YouTube, eu comecei a postar os meus treinos em casa também. E aí, eu vi que muitas mulheres tinham muitas dúvidas, né? E falavam, caramba, o seu treino é diferente, né? Por que o seu treino é assim? E eu falei, né? Fui pesquisar um pouco mais e eu vi que, de fato, eu tava trazendo pra casa os meus treinos de academia, né? Os treinos que eu faço na academia era o que eu tava trazendo pra casa. Só que numa intensidade um pouco menor porque eu tava voltando, né? Depois do parto. E aí, depois disso, muitas, muitas, muitas mulheres começaram a me seguir com isso e falaram que eu tava ajudando, que eu tava, né, trazendo pra elas um ótimo resultado que elas nunca tinham visto em nenhum outro treino. Então, aquilo me motivou de saber que mulheres estavam tendo resultado com os meus treinos, entendeu? E, a partir disso, foi que eu resolvi trazer os meus treinos. Por mais que eu tenha voltado pra academia, mesmo assim, eu tô trazendo os treinos que eu faço lá na academia. É o que eu tô fazendo aqui pra vocês. Então, vocês estão fazendo o meu treino, entendeu? Esses treinos que vocês fizeram foi o que eu falei no vídeo, né? Acho que foi no vídeo 1. Que eu falei que eu tava trazendo os meus treinos pra vocês. Então, os treinos que eu tava fazendo na academia foi o que eu trouxe pra vocês. Até porque aqui em casa eu ainda não tenho muitas cargas. Então, não dava, assim, pra eu fazer exatamente aqui porque eu não tenho, né, muitas cargas. Eu tô só com aqueles dois pequenininhos que, pra mim, infelizmente, não é suficiente. É que nem eu tava falando nos vídeos, né, pra vocês. Se a carga tá pequena, aumenta, né? Aumenta, porque vai chegar uma hora que o corpo vai acostumar. Então, a carga é interessante. Enche litros de pet aí de água, amaciante de água, de terra. A terra aumenta um pouquinho mais o peso, né? Mas só pra vocês terem uma noção. Na academia, no agachamento, eu pego, assim, mais ou menos uns 50 quilos fora a barra. Aqui em casa eu tô com esse peso que eu acho que dá, se der, eu acho que uns 4 quilos, eu acho. Então, vocês entenderam que, assim, é pouco pra mim. Então, assim, não é que não dá, tá? Mas, se a gente for fazer, se eu for fazer de forma que, de fato, é pra mim, aqui em casa, eu tenho que arrumar mais peso. Só que eu não consegui, ainda. Vai ter novidade aqui no canal. Ó, já dando spoiler. Ainda não estou com pesos aqui em casa. Mas, logo, logo, eu vou ter os meus pesos aqui em casa também. Porque, às vezes, não dá pra eu ir pra academia, né? Não dá. Então, eu faço em casa. E, quando eu faço em casa, às vezes, eu não... Não é sempre que eu uso carga, né? Entendeu? Então, esses treinos que foram do desafio foram os treinos que eu estava fazendo, tá? Eu estava fazendo os treinos junto com vocês. Só que, claro, quem fez em casa, é em casa. Quem fez na academia, fez na academia. E, independente de onde foi, o treino foi o mesmo. Exatamente. Séries e tudo mais. Entendeu? Não tem desculpa, gente. Não tem. O negócio é... Quem treina só em casa, arrocha. Pega peso. Enche de areia. Pega balde de água. Não sei. Só não deixa, sabe? Ser desculpa. Entendeu? Não deixa ser desculpa. Tá leve? É que nem eu falei nos últimos treinos. Tá leve? Põe mais carne. Põe saco de arroz. Põe qualquer coisa. Pra encher um pouco mais. Se precisar de descanso, dá um pouco mais de descanso. Né? Dá mais descanso. Porque em casa, como não tem muita carga, então eu sempre prezo pra dar um descanso menor. Entendeu? Porque aí fica mais intenso ainda. Deu pra entender? Eu usei meu bebê de 10 quilos. Ótimo. Ótimo. É isso aí. Eu também já usei. Já usei minha filha aí com um pezinho muitas vezes. Muitas vezes. Hoje em dia ela faz agachamento, gente. É a coisa mais fofa. Angélica fez só em casa e ganhei. Sim, só em casa ganha. É o que eu tô falando. Basta fazer tudo certo. Fazer a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. A única diferença da academia pra casa é porque na academia você já tem os pesos tudo pronto ali. Já tem máquina e tudo mais. Mas é que nem eu fiz. Fiz lag press aqui com vocês. Fiz extensor aqui com vocês. Então é só ajustar a carga. Se tá leve, põe mais. Enche mais balde areia e põe num cabo de vassoura, num cabo de ferro. Teve uma colega mesmo que tava usando tijolos. É do meu grupo. Ela, eu esqueci. É a Fá, eu acho. Ela tava usando tijolos. Então é muito interessante. Teve outra que tava usando galão de 5 litros, cheio de água. Entendeu? Então, gente, é ideia. Ó, ideia na cabeça e... E bora. Tem um vídeo, gente, aqui no canal, onde eu falo a diferença de treino em casa pra treino na academia. Depois vocês vejam. Não importa onde... Sabe? Às vezes as pessoas gostam de colocar desculpa. Ah, você teve tal os ganhos porque você treinou na academia. Não, não. Tem gente que treina só em casa e tem ótimos ganhos. Tem gente que treina só na academia e não tem ganho nenhum. A diferença não é nisso. A diferença é, ó, é mente. É o que você faz. O treino que você faz. Entenderam? Quem não tem carga pode fazer mais repetições. Sim, sim. Exatamente isso. Quem não tem carga faz mais repetições. Mas, sabe? Se for possível, dá um jeitinho de colocar. De fazer uma carga. Porque é bem bacana. Assim você vai ter um treino, às vezes, mais curto e mais intenso. Entendeu? Então, mas se não tiver, não tem desculpa. Faz mais repetições. Deixa o músculo falhar, né? Chegar a falha, tá? Eu não consegui fazer o extensor. Por quê? Por quê? Por causa de peso? Alguma coisa? Se não conseguir por causa de peso, faz sem peso. Até o músculo acostumar. Ah, e aí você coloca um pezinho. Né? Suellen. É a Suellen. É isso mesmo. É tu, Suellen. Foi a Suellen que fez com tijolos e os livros. Ela usou livros para fazer caneleira. Tá vendo, gente? Não tem... Tem que usar o que tem mesmo. Uma vez eu usei mochila cheia de livros, coloquei nas costas e usei como se fosse o peso da barra de agachamento. Inclusive, acho que... Ah, não, aqui não. Acho que no Instagram que tem o vídeo meu usando a mochila. Já usei minha filha, já usei mochila, já usei os amaciante. É assim que a gente vai indo. Tenho 12 anos, posso malhar? Pode. Musculação. A musculação, gente, ela é algo tão maravilhoso assim que qualquer pessoa pode fazer. Né? Claro que tudo na sua intensidade. Você vai começar, seja com 12 anos, seja com... Você tem que começar aos poucos, né? Aos pouquinhos, com poucas séries, baixa carga. Se treinar em casa, pode começar sem carga nenhuma. Né? Então, pode sim, é tranquilo. É uma atividade física. Não faz atividade física no colégio? Então. Mesma coisa. A Kari tá falando aqui que ela faz só em casa e tá tendo resultado. Tá fazendo junto comigo. Porque eu sou muito boa, ensino muito... Obrigada, lindona, inspirada. Oh, muito obrigada. Obrigada, Kari, pelo carinho, viu? Eu fico muito feliz, gente, de... De saber que de alguma forma eu tô ajudando vocês. Sabe? Com as dicas, com as minhas experiências. Maria, minha musa. Ô, meu Deus. Obrigada, minha linda. Muito obrigada mesmo. Por todo carinho, gente, que vocês estão tendo. Eu fico tão feliz de poder ajudar vocês de alguma forma. E aí, o que vocês acharam das medidas de vocês? Vocês gostaram? Olha, muitas aqui falaram, colocaram aqui, deixaram registrado, né? As medidas. Outras pessoas falaram que estão mais definidas. Tudo é mais por causa também da alimentação. Lembra? No dia 1, eu falei que pra gente ganhar, a gente tem que aumentar a quantidade de calorias. Então, se a gente quer ganhar massa muscular, a gente tem que comer muito. Tem que comer muitas calorias. Muitas mesmo. Dei até a dica do... Pra você baixar o contador de calorias. Pra quem não pode ir no nutricionista, né? É uma... É uma ajuda, entendeu? Claro que ir a um profissional é ótimo. É excelente. Você tem ótimos resultados. Então, às vezes você viu mais questão de definição. Porque talvez você manteve ali a sua dieta. Não aumentou a quantidade de calorias. Enfim, pode ser isso também. Porque o treino, ele é bem puxadinho. Então, quem tava fazendo a dieta pra definição. Ele vai ver a definição. Quem queria emagrecer e fez o treino. E tava fazendo uma dieta pra emagrecer. Vai ver o resultado também. Porque é isso. É um estímulo diferente pro corpo. Entendeu? E a dieta manda demais. Demais mesmo. Pode ter certeza disso. Deixa eu ver aqui. Eu tô vendo os comentários de vocês aqui. Quando eu vou fazer outro desafio. Eu ainda não sei. Mas logo, logo vai estar tendo... Sempre que der, eu vou estar fazendo desafios aqui pra vocês. Pra estar motivando vocês ainda mais. De fazer. Mas... Fica ligada. Fica sempre aí... Motivada de continuar. Eu vou estar sempre postando aqui meus treinos. Seja na academia. Seja em... Agora também não tem desculpa, né gente? Que vocês veem treino meu na academia. Já dá pra vocês fazer também. Então, não tem desculpa. Dá pra fazer. Mais alguma coisa, gente? Deixa eu... Opa. Eita. Então, é isso, gente. Pode continuar... Pode continuar fazendo desafio. Quem quiser, pode voltar e fazer de novo. Enquanto o músculo estiver recebendo estímulos, pode fazer. Tranquilamente. Viu? Tá aí, Nara. Diz que também tá tendo resultados. Você já tem ideia pro próximo desafio, Suelen? Vocês podem me mandar, gente. Pode mandar ideias aí. É muito bacana. Eu gosto de saber as ideias de vocês. O interior das coxas. O bom desse desafio é que a gente trabalhou os membros superiores por completo. Então, tem exercícios que foram pra dentro da coxa, que nem sumou, né? O adutor. Então, teve muitos exercícios que trabalhou as pernas todas. Olha, Leandro Bonfim disse que ganhou um centímetro de perna e um de bumbum. Muito bom. Muito bom mesmo. Em duas semanas, gente, ganhar, assim, um centímetro... Não é moleza, não. É ótimo. É ótimo mesmo. Os meus pesos de areia, eu não cheguei a pesar, que eu não tenho uma balança só da comida. Não sei se... Mas dá pra pesar ali uns 4 quilos só. É bem pouquinho, né? Cheio de areia. São duas vasilhas, então é bem pouquinho. É possível ter resultado trâneca? É sim, com certeza. Com certeza. Basta fazer tudo certo. É o que eu falei aqui, né? Ó, a Irani disse que viu o resultado. Até a irmã dela viu o resultado. Muito bom. É ótimo, né? Quando as pessoas veem nosso resultado. Tem como ganhar massa muscular em um mês? Tem. Eu ganhei 4,5 quilos em um mês, sendo eles 3 quilos e pouco de massa muscular. Então, tem sim. É o que eu tô falando, gente. Tudo é aliado, sabe? Dieta, treino, descanso, beber muita água. Tudo é aliado. Se você fizer tudo certinho, tem resultado. Tem resultado. A Angélica disse que vai fazer novamente. Não é, Angélica? Já pensou? Ganhar mais centímetros em duas semanas? Gente, é bom demais. Então, olha aí. Então, depois vocês podem me mandar, gente. Nos comentários, é, nos comentários, é, ideias de novos desafios, que aí a gente vai vendo ao longo do tempo, a gente vai fazendo. Eu tô muito feliz, né? Com o retorno de vocês, com o que vocês falaram aí pra mim. Que bom que vocês gostaram. Que bom que vocês tiveram resultados. Tanto no corpo, né? Que eu acredito também na mente de vocês. De vocês entenderem que é importante ter um foco, saber treinar, utilizar técnicas ao seu favor. Mesmo que seja em casa, na academia, onde for. Utilizem as técnicas ao favor de vocês, utilizem o conhecimento ao favor de vocês. Treinem bem. Não treinem só pra treinar, né? Vai tirar o tempo? Treine. Treine com intensidade. Sentir o músculo sendo, sabe, ali... Eita, peraí. Voltei. Gente, o treino aqui topou. Voltei. Mas é isso aí. Fiquem focadas. Não desanimem de jeito nenhum. Basta fazer tudo certo. Que o resultado vem com certeza. Tá bom? Então, meninas, é isso. Vou deixar vocês que já tem mais de 40 minutos que a gente tá conversando aqui. Depois, se quiserem deixar pra deixar mais registrado ainda, pode deixar nos comentários aí no vídeo que vai ficar. E aí vocês podem deixar registrado. Quem quiser, tira a fotinho, posta lá no Instagram também. A gente tem a hashtag. E vai ficar essa hashtag, desafio jessicã. Porque aí, quando vier outros desafios, vai ficar tudo lá. Tá? E eu já tô vendo aí, vamos planejar novos desafios pra mais pra frente. E pra gente seguir juntos e firme. Ah, e por favor, deixa aí o teu like nesse vídeo. Porque isso ajuda bastante o canal, gente. Eu peço que isso ajuda o canal. Se inscrever, assistir os vídeos, deixar comentário. Tudo isso ajuda o canal. E eu sei que vocês têm ajudado. E eu sou muito grata a todos vocês por toda a ajuda. E a gente se ajudando, né? É isso aí mesmo. Tá bom? Ah, treino na academia? Posso treinar em casa? Pode. Se você dividir seu treino direitinho, né? Só não dá pra você fazer treino de perna em academia e fazer treino de perna em casa. Aí, né? Não rola, né? Você pode acabar queimando massa muscular. E não é o que a gente quer. Olha, a Angela tá perguntando aqui se é normal sentir dor mais numa perna do que na outra. É porque a gente tem mais força em uma perna do que na outra, né? E é por isso que às vezes a gente acaba crescendo, desenvolvendo mais uma perna do que a outra. Então, a gente tem que fazer um equilíbrio aí. Esses isolados vão ajudar pra desenvolver as duas pernas. Fazer sempre a falha em cada perna, entendeu? Tudo isso vai ajudar. Hoje não tem treino? Não, gatona. Hoje não, né? Já fomos aí duas semanas de treino. Hoje, quem quiser pode fazer um ritmo abdominal e tal. Vai ajudar. Mas perna, pra quem fez ontem, não. Posso fazer esse desafio todos os dias? Todos os dias, não. É bom dar um descanso, né? Descansar, tá? Pro músculo crescer. Tá bom, lindonas? Desafio sacabucho. Muito bom. Olha a ideia aí, ó. Ai, ai, bacana. Muito bacana. Meninas, então, vou deixar vocês. Me sigam lá no Instagram, que aí a gente consegue ficar um pouco mais próximo das outras. E fica ligado aqui, ativa aí o sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá? Que bom, viu? Eu fico muito feliz. Muito feliz que vocês tenham gostado. Então, meninas, um grande beijo. Um ótimo final de semana pra nós. Que Deus venha nos abençoar, nos dar força dia após dia. Que a gente venha conseguir os nossos objetivos, seja lá qual for. Tá bom? Então, beijão. Tchau, tchau. Até mais. Até o próximo vídeo.